Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos! Estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias com alegria no coração, porque desde o dia de ontem o nosso Santuário já está acolhendo os fiéis, os peregrinos, para participarem da Santa Missa. E como em seguida do Terço da Misericórdia na segunda-feira é a Santa Missa, hoje, com grande alegria, depois de bastante tempo, eu posso dizer Boa tarde, minha gente querida! Boa tarde, Padre Elis, eu só abenço! Eu não resisti ao Boa Tarde primeiro ao povo de Deus! Precisa dar! E como nós aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, a oração do Pai das Misericórdias que foi composta, que diz, acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso Santuário. E aqui está o povo de Deus, que veio cheio de fé, de confiança, de esperança, e até mesmo a oração diz, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos o filho pródigo que volta para casa. Então é isso que nós estamos vivendo nesta segunda-feira. Acolhida de estarmos aqui na casa do Pai das Misericórdias, Você que ainda não veio, então já pode começar a se programar, claro, se é no grupo de risco, guarde mais um pouquinho ainda, porque nós temos os meios de comunicação que favorecem para que você possa também participar. Mas podendo, venha participar aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, por enquanto, da Santa Missa, na segunda, estava brincando aqui, na segunda, aqueles que vêm um pouco mais cedo, podem rezar conosco o texto da Misericórdias. Desejo uma ótima semana para todos nós. Quero saudar todas as religiosas, os religiosos que rezam conosco, porque essa semana nós recordamos da vocação daqueles que são consagrados à vida religiosa. Então, muitos que talvez já não podem exercer tanto trabalho, mas, além do trabalho, estão unidos a Jesus Cristo, porque a vocação se faz pela união com Jesus. Então, aqueles religiosos que talvez vivem alguma enfermidade, que rezam conosco, um grande abraço para vocês. A vocação de vocês nos anima muito a continuarmos dando sim ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, parabéns e as nossas orações a todos os religiosos e a todas as religiosas. Amém! Então, vamos já apresentando as nossas intenções. Hoje, de maneira muito especial, eu quero apresentar a intenção de cada um de vocês que está aqui presente no Santuário do Pai das Misericórdias. Aqueles que vocês trazem no coração e estão em intercessão neste momento, eu rezo por cada um. E por você que está nos acompanhando de casa, você que está nos acompanhando agora através dos aplicativos da TV Canção Nova, através do YouTube ou também através das lives do Instagram do Santuário do Pai das Misericórdias, do Instagram da TV. Coloco todos vocês nesta hora, aqueles que estão clamando o seu milagre em favor das famílias. Hoje é dia de rezarmos pelas famílias. Nós pedimos a Deus que nos dê a graça, nessa hora desse Terço da Misericórdia, de levarmos o máximo de famílias possíveis ao coração de Jesus. Na novena da Festa da Misericórdia, esse é o movimento que Jesus pediu à Santa Faustina. Traze-me as almas. Traze-me. Então, que nesta hora do Terço da Misericórdia, nós possamos trazer a Jesus o maior número possível de famílias. Porque é uma família bem estruturada que mantém a nossa sociedade. Nós pedimos mesmo a Jesus que dê a graça para as nossas famílias. Quantas famílias feridas pelo divórcio. Quantas famílias feridas por tantas situações que maculam o sagrado que é a família. Quero já apresentar então aqui os pedidos que chegaram para nós. Eu apresento a Silvana Guimarães, de Recife, no Pernambuco. Ela pede pela sua mãe, Nair Campelo, que faz 95 anos. A Glaucia Maciel reza por sua filha, Caline Maciel de Jesus, que também neste dia está completando 11 anos. A Solange Almeida Prado pede por Giovana, que fez 14 anos também, no dia de ontem. Edivânia de Arruda pede pela saúde de Orivaldo Ferreira. E a Lúcia Helena pede oração, porque ela vai fazer um cateterismo amanhã. Nós clamamos a Jesus pela sua saúde. Rezamos pelos aniversariantes. A Rosa da Costa Pereira, na Canção Nova de São José do Rio Preto. A Ariana Aparecida Lopes trabalha no nosso instituto. A Camila Freire Vieira, a Amanda de Lima Nascimento. Ambas trabalham nas lojas da Canção Nova. O Ítalo Magno, nosso irmão de comunidade na Missão de São Paulo. A Cátia das Graças Silva, fazendo aniversário. Ana Carolina Duque Valente, trabalha na nossa Companhia de Artes. Tem também os aniversariantes que foram enviando para nós. Muitos são os pedidos que foram chegando. E eu apresento aqui o Bruno Gaste Grasse. Ele reza pelo seu cunhado Valmir. E também pela sua irmã. Pedindo a Deus a saúde deles. O Kleber reza pelos seus filhos Lucas, Pedro, Vitória. E por sua esposa e sua neta Flora. Especialmente pedindo a Jesus pela libertação do vício das drogas dos seus filhos. Eu apresento também o aniversário de um aninho. De Eduardo Augusto. A sua mãe é a Ana Carvalho. Ela conta o testemunho do desenvolvimento do Eduardo a partir do Terço da Misericórdia. Que bonito. A Giovana Gênova. Ela reza pelo aniversário da sua mãe, Maria da Glória Souza Pereira. São muitas as intenções, né padre? Mas todas trazemos ao coração de Jesus. Quero colocar também o aniversário hoje da Elisângela, minha prima. Que sempre reza conosco, a sua mãe Marli. Então um grande abraço para você Elisângela, para os seus filhos. Que Deus te abençoe muito. Quero rezar hoje por muito carinho. Por duas irmãs que estão fazendo aniversário. A Ana Elisa e a Ana Kelly. Então um grande abraço para vocês. Então que Deus possa abençoar muito a vida. Coloco a saúde aqui da Betânia Ribeiro. E também a saúde do Zélio Francisco Mendes. Coloco a Bruna. Ela pede pelo seu casamento e a família. A Alessandra Cristina pela convenção, restituição e restauração da família. E o retorno da filha para casa. A Anívia Dias da Silva. Pede oração e bênção e proteção para a família. A Maria Clara Santos. Pede pela Sofia. Uma criança de 5 anos. Que está praticamente desenganada pelos médicos. Mas existe o médico dos médicos. Que é o Senhor Jesus Cristo. Que pode conceder a saúde. E a restituição dessa saúde da Sofia. A Ana Paula. Pede pela saúde da mãe. Que está na UTI com problemas. Com problema grave no pulmão. Também a Idalina Timóteo. Pede oração para toda a família. O Diego pede a misericórdia de Deus sobre toda a sua família. Nós apresentamos aqueles que estão sendo vítimas da pandemia, da Covid-19. Todos os profissionais de saúde que estão envolvidos. Quero rezar também pela convenção da nossa nação. Pelos poderes constituídos. Quero pedir que o nosso Brasil seja instiguído toda ideologia a respeito da vida. Contra a vida, desde o seu, da sua concepção até o seu último momento. Então nós estamos aqui mostrando e falando que somos a favor da vida. Pedindo ao Senhor que possa libertar o nosso país de toda a escravidão, de todo o julgo de morte. Amém. Amém. Nós vamos meditar hoje, qual o número, padre? 419. Enquanto você vai pegando aí o seu diário, o número 419. Hoje nós estamos rezando pelas famílias e eu gostaria de trazer um testemunho que eu recebi. Na semana passada, na sexta-feira, a minha prima Pamela me enviou um testemunho. Lá de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Ela escreveu para mim dizendo assim, Meu nome é Daniele, me achará. Gosto muito de acompanhar o terço da misericórdia. E eu tive uma perda gestacional seis meses de gestação. Foi um momento bem difícil que vivenciei. Após essa perda, a médica aconselhou-me a continuar o uso do anticoncepcional. Pois eu fiquei muito debilitada e não era recomendado engravidar novamente naquele momento. Meu coração não estava tranquilo com a decisão de retomar o uso do contraceptivo. Acompanhando o terço da misericórdia, a Dani falou sobre o uso dos anticoncepcionais. Eu abro um parênteses aqui para dizer do terço que eu mencionei os estudos relacionados com o uso de anticontraceptivos e o número de divórcios, bem como a saúde das mulheres, que tem uma propensão muito maior ao desenvolvimento do câncer. Eu havia mencionado isso aqui no texto. Fecho parênteses e continuo o testemunho dela. O uso desses métodos que não agradam a Deus e que existe uma alternativa para os casais, que era o uso do método Billings. E daí, a Dani falou da sua prima Pamela, que era instrutora do método de ovulação Billings. E a sua fala tocou o meu coração, pois eu já ouvia falar do método e senti ali uma oportunidade para iniciá-lo. Comecei a seguir no Instagram a Pamela acompanhando os seus conteúdos e aí surgiu a oportunidade então dela retomar. Agradeço a Deus pela graça de ter conhecido e iniciado esse método, pois essa decisão fez um bem para o meu corpo, para a minha alma e fez um bem para o matrimônio dela também. E ela termina dizendo, Jesus eu confio em vós. Eu quero louvar e agradecer a Deus por esse testemunho nessa tarde de hoje, em que o Padre bem disse, o nosso testemunho é a favor da vida. A vida é a solução, a vida trouxe a libertação e traz a libertação para todos nós. Nós precisamos nessa hora manifestar mesmo a nossa gratidão a Deus que nos dá o dom da vida. E nessa hora eu quero rezar por todas as famílias, especialmente aquelas que trazem no coração um desejo muito grande de engravidar. São muitos os pedidos que nós recebemos através das redes sociais, através do e-mail, de pedidos de mulheres que desejam muito o dom da gestação. E nós, nesse terço, eu quero colocar e clamar esse milagre a Jesus misericordioso. Vamos lá, 419. Santa Faustina diz uma realidade de uma batalha espiritual que ela estava vivendo com os demônios, com os espíritos rebeldes. E ela coloca aqui, Vendo o seu terrível ódio para comigo, pedi ajuda do anjo da guarda e imediatamente surgiu diante de mim a clara e luminosa figura do anjo da guarda que me disse Não tenhas medo, esposa do meu Senhor. Esses espíritos não te poderão fazer mal sem a permissão dele, ou seja, do Senhor. Imediatamente desapareceram os espíritos malignos E o fiel anjo da guarda me acompanhou de maneira visível até a casa. Seu olhar era modesto e tranquilo, e de sua fronte brotava um raio de fogo. Ó Jesus, eu desejaria trabalhar sem ser atormentada e sofrer a vida toda por esse único momento que via a vossa glória, Senhor, e o proveito das almas. Santa Faustina está dizendo dessa realidade que nós também vivemos a luta espiritual. Não lutamos contra os homens, dentro de casa não lutamos uns contra os outros, mas existe aquele que quer colocar a divisão, que é o diabo, ou seja, o divisor, que quer realmente, principalmente quando nós estamos buscando a Deus, quando nós fazemos a opção realmente radical por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não causa alegria a Satanás. E como o próprio livro do Apocalipse nos diz, ele veio com grande fúria sobre os escolhidos, sobre os filhos amados de Deus. Isso deve nos causar medo de maneira alguma, mas deve gerar em nós vigilância. Não podemos, de maneira alguma, nos opor diante dessa realidade ou estarmos indiferentes. Nós vivemos uma luta espiritual. E quem está conosco nessa luta espiritual para nos ajudar a vencê-la? Os santos anjos. Diz o Catecismo da Igreja Católica que desde o nosso nascimento até o nosso último instante de vida, todos nós recebemos um anjo da guarda. E foi essa a experiência que Santa Faustina viveu. A experiência de ver o seu anjo da guarda que lhe disse, não tenhas medo, esposa do meu Senhor. Esses espíritos não te poderão fazer mal sem a permissão dele. Ou seja, os anjos nos guardam, os anjos nos protegem. E nós precisamos pedir a intercessão, suplicar a intercessão dos anjos. Os nossos anjos a guarda. Mas a intercessão dos anjos para proteger as nossas casas, as nossas famílias. Estou dizendo isso porque eu quero fazer link também à Santa Missa. Hoje nós vamos começar a campanha na Santa Missa pedindo realmente para que os anjos possam interceder pela libertação das nossas famílias, das nossas casas, pela nossa proteção. Assim como tantos na Sagrada Escritura viveram a experiência de terem a companhia dos anjos, que você também possa viver na companhia dos anjos que louvam sem cessar a presença de Deus e que nos leva também a essa adoração e a essa confiança. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos então rezar o terço com toda a confiança do nosso coração, na certeza de que o próprio Senhor está acolhendo todas as almas que nós estamos trazendo ao seu coração. Qual é o seu nome? Qual é o seu sobrenome? E você que está em casa respondeu também? Nós queremos colocar você, a sua vida aqui diante de Jesus misericordioso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Você pode apresentar a água Também as fotografias dos membros da sua família Para que nesta hora receba a bênção Mas acima de tudo você Você seja realmente muito abençoado, abençoada A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Nós vos bendizemos Senhor Que na vossa infinita misericórdia Quisestes que o vosso filho, feito homem Fizesse parte de uma família humana Crescendo no ambiente da intimidade doméstica E conhecendo as suas preocupações e alegrias Humildemente vos pedimos Senhor Guardar e proteger as famílias Para que fortalecidas pela vossa graça Gozem de prosperidade, vivam na concórdia E como igreja doméstica Seja no mundo testemunha da vossa glória E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Nós vamos deixar para falar o sangue e água Em seguida do testemunho que eu trago aqui Que é da Maria Adelaide de Oliveira De Manaus, no Amazonas Ela disse assim Eu tenho um problema na hipófise E desde fevereiro estava enxergando pouco Estava com a cirurgia marcada Porém devido a pandemia Não havia médico o suficiente Para completar a equipe médica E comecei a rezar o Santo Terço E o Terço da Misericórdia Conclusão Estou 90% enxergando É um milagre Ainda estou em choque Devido a bênção Muito grande em minha vida Louvado seja Deus Assim nós continuamos rezando Intercedendo pelas famílias Você continue ligadinho conosco aí Dentro de três minutinhos Nós voltamos ao vivo Transmitindo a Santa Missa Rezando pelas famílias Começando hoje uma campanha Né Padre Elio? Exatamente, vamos lá Nós ficamos por aqui E vamos dizer Ó sangue e água Que jorrastes o coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Viva Jesus! Viva!